Fala aí pessoal, beleza? Então a gente está aqui na oficina fazendo alguns armários aqui Esse armário tem um tampo engrossado e eu resolvi passar esses detalhes desse tampo engrossado para vocês, beleza? Então se você quiser saber como a gente faz esses tampos engrossados, acompanha esse vídeo até o final E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito E deixar o seu like para ajudar a divulgar o canal, beleza? E roda a vinheta! Vou tirar aqui esse tampo para você ver como eu faço ele Virando aqui Aqui pessoal, eu uso a parte de baixo na cor que eu quero Porque esse módulo, ele é branco, mas ele vai ter tamponamento Serão assim, tamponamento dos dois lados e o tampo mais grosso, ou seja, o engrossado em cima Tanto o tamponamento como o tampo que vai em cima, eles tem essa cor linho, ok? E as fitas de bordas também, as portas, tudo na cor linho, só o módulo é branco Então pessoal, essa moldura eu faço com 7cm e eu utilizo cola instantânea para colar Então, quando a gente utiliza a cola instantânea, não precisa colocar muito Eu só passo um pouco, entendeu? Tento fazer algum zigue-zague assim, tipo umas voltas aqui, ó E vou colando sempre alinhado aqui Eu costumo deixar esses tampos maiores 2mm e depois eu passo a planha Se tiver algum estourado, eu deixo para baixo e em seguida eu colo aqui, ó, a fita de borda Então eu utilizo essa fita de borda, passo a cola na fita, passo a cola no MDF Colo a fita de borda e aí estaria já pronto o meu tampo, ok? Então, recapitulando aqui A cor desejada, ou seja, a cor externa Eu sempre coloco a peça maior na cor externa E para aproveitar as peças brancas, porque o branco é mais barato, eu utilizo o engrosso branco, beleza? Então pessoal, o engrosso você pode fazer com sobras E aproveita bem aí o que você já tem para estar fazendo aí um tampo como esse aqui Então pessoal, eu costumo deixar passando 18mm Que seria o espaço para fechar aqui a porta, entendeu? A porta fica alinhada aqui com esse espaço Porém, como tem um puxador, eu prefiro deixar com 2cm a 2,5cm Porque depois eu coloco o puxador e o puxador fica alinhado aqui Então pessoal, quando vai um puxador, eu deixo 2,5cm aqui passando Para o puxador ficar aqui por baixo do tampo, certo? Para o puxador não ficar passando para frente E deixo o espaço do tamponamento desse lado O tamponamento eu costumo deixar um pouquinho menor, quando é tampo, claro, né? E o espaço do tamponamento desse outro lado aqui Quando esse tampo vai encostado numa parede Eu costumo deixar ele 1cm maior E depois eu vou planeando ele do lado da parede Porque se a parede estiver desnivelada Eu tento acompanhar a parede planeando aqui o tampo Então pessoal, essa foi a dica de hoje Se você quiser aprender a fazer móveis planejados Comprando um MDF já cortado assim Levando só o plano de corte nas madeireiras Visita o link que eu deixei na descrição E conheça o meu curso Marcenaria 4.0, beleza? Obrigado, até mais!